Olá amigos e amigas que curtem o meu canal, o blog do Daru e a galera do nerdinhos.com.br Essa dica eu vou postar no site do nerdinhos.com.br Mas o vídeo vai chegar em primeira mão para vocês que acessam o canal Sobre como colorir o Facebook e adicionar alguns recursos no Facebook usando o Chrome Galera, tome muito cuidado com esses avisos que aparecem nas redes sociais Como colorir e tal, tal Essa dica que eu vou dar para vocês é referente a um plugin que você adiciona no Chrome Inclusive ele está até na loja, na Chrome Web Store, que é esse aqui Então você que usa o Chrome, você pode clicar aqui em aplicativos E aí você vai ter a Chrome Web Store Clicando na Chrome Web Store Você vai procurar esse aplicativo aqui Color Change para Facebook Então vamos lá Vou escrever aqui Color Change para Facebook E dá um Enter aqui Beleza Eu dei um Enter aqui E ele já está aqui Color Change para Facebook O meu já está verdinho Então você vai estar a usar no Chrome Clique em usar no Chrome E ele já vai ser automaticamente instalado aqui aos seus aplicativos Aqui ele está instalado Você vai ter que acessar a página Está vendo esse Drag to Bookmarkbar To Bookmarkbar Você vai ter que arrastar ele até aqui Para criar um atalho Beleza Agora vamos ao Facebook Que é o mais legal Eu vou aqui no Facebook da minha página mesmo E lá em cima Deixa eu baixar um pouquinho aqui a janela Para que vocês possam ver Aqui vai ficar esse ícone azul aqui Então você vai clicar nele E ele vai abrir uma barra aqui Onde você pode colocar as funcionalidades De colorir o Facebook De tirar o Aqui eu te coloquei o Adblocker Ele tira as propagandas do Facebook Fica ao critério de vocês Colorizer Onde você vai colorir Vamos colocar aqui um azul Azul já é Vamos colocar um verde Homenagem aos palmeirense Joga sou panitiana Depois os caras falam que eu não gosto de palmeirense Não sei o que Preconceito Essa segunda cor aqui É para a parte do fundo Então a parte do fundo Você escolhe aqui Beleza Já escolhi minha cor Minimiza aqui Posso escolher o tamanho da fonte Barulho Quando tiver alguma notificação nova Você escolhe os barulhos aqui Barulho de bolha subindo Então você vai testando aí Os barulhos que você pode colocar Então Se você quer barulho Quando tiver O chat Então Padreão ele vem como não Aqui você põe Em foto pop Ele amplia a foto rapidamente Media panel Esse aqui eu não vou querer Para ele tocar Mídias em uma outra janela Vocês escolhem aqui o efeito Overlay Pop up Ou tabela Tanto faz Então você pode escolher Várias opções aqui E também galera Tem que fazer um esquema De você deixar as fotos Ao invés de quadrado Ela fica redonda Quer ver? Deixa eu ver se é isso aqui Rounder Olha lá Ao invés de quadradinho Fica redondo Então Tirei aqui Fica quadrado Então Esse aplicativo aqui Ele já é do Google Chrome Está lá na loja do Chrome Então é seguro Você usar Pode ficar tranquilo E aqui São os atalhos Para os seus amigos Você pode escolher Os seus amigos Aqui do lado Mas Eu não vou fazer isso E vou deixar Para vocês testarem Aí E mudarem Conforme vocês quiserem Meu muito obrigado Para quem acompanhou A videoaula Até aqui Não esquece de se inscrever No canal Se inscreve no canal E aí Toda vez que tiver um vídeo novo Você vai ser avisado Dá um gostei Favorito Compartilha Divulga aí Para os seus amigos E É isso aí Meu muito obrigado E até a próxima Fui